Assuma sua responsabilidade, Paula. Mas tu o que está fazendo, Bethânia? Você abulou da minha filha e tem que pagar pelo que fez. Mas isso... isso é mentira, Sabrina. O que você disse pra sua mãe? A verdade é que você abusou de mim e que me obrigou a manter relações com você. Mas isso não é verdade, Sabrina. Eu nunca te obriguei a nada. Você... você... Não se aproxime da minha filha. Mas eu garanto que a Sabrina está mentindo. Eu jamais... Não, não, não. Quem está mentindo é você, seu monstro. Eu quero que esse homem vá hoje mesmo pra cadeia. Eu fui testemunha quando você tentou abusar da Elisa Castanhão. E eu te garanto que depois disso, não acredito que ela se negue a apresentar queixa contra você. E também tem a história daquela tal garota. A Kenya, se não estou errando o nome, era menor de idade. E você a deixou grávida. Não é isso, Paulo? Ou isso também é mentira? Mas pra sua desgraça, a Kenya não pode mais confirmar o que diz. Porque tirou a própria vida e isso que está dizendo é uma mentira. Ah, então... Talvez você seja também o responsável por ela ter tomado essa decisão. Por favor, eu não tive nada a ver com isso. Não podem me culpar. Eu estou sabendo que a mãe dessa garota continua no povoado. E pode apresentar queixa em nome da filha. Além do mais, eu atendi a Kenya quando ela perdeu aquele filho. Do mesmo modo que tive que atender a minha filha para salvar a vida dela. Por favor, não podem fazer isso. Pelo visto, o senhor vai passar muito tempo na cadeia. Não, não. Isso, levem esse homem daqui. Levem já. Sabrina, por favor, explica pra eles. Se acalme. Me larga, por favor. Me larga. Se acalme. Por favor, esperem. Por favor, se acalme. Você é um bravo. É isso que você é. Eu garanto que é mentira. Sabrina, não faça isso comigo, por favor. Sabrina, vamos. Eu juro que isso tudo é mentira. Sabrina, por favor, não pode deixar ele fazer isso comigo. Sabrina, por favor, não. Sabrina!